Muita vez senhoras e senhores, no vídeo de hoje nós temos aí um hands-on do novo MacBook Air Olha aí, a GoiPorts mandou pra gente, fizemos aquele mega unboxing do iPad Pro, MacBook Air e Mac Mini Já foi o iPad Pro, o próximo da lista é o MacBook Air e depois tem o Mac Mini Então vamos lá, roda a vinheta Então cá está o novo MacBook Air na cor dourada Ué Will, mas essa maçã aí acende? Não ó, troco de iluminação, ahá, tá aí Então essa é a cor dourada, apesar de que ó, parece o prateado aqui né Então varia bastante essa cor dourada de acordo com a iluminação né, do ambiente, aqui no caso o estúdio Então lembrando que a gente tem a cor dourada e tem também uma cor prateada e uma cor Space Grey Esse é o dourado modelo mais básico Então vamos começar falando um pouquinho aí sobre o design O design dele é o design do MacBook Air, só que muito próximo aí do MacBook Pro e do MacBook de 12 polegadas Então a gente tem aquele mesmo estilo que vai afinando né, aqui Então a gente tem 1.5 centímetro aqui nessa parte, na parte mais grossa E aqui na parte mais fina nós temos meio centímetro de espessura Aproximadamente né, ele pesa 1.25 quilo, ou seja, bem leve Não tão leve quanto o de 12 polegadas, mas um pouquinho mais leve do que o Pro né E aqui como vocês viram nós temos duas portas Thunderbolt e do outro lado nós temos um conector P2 Porque essa máquina ela é covarde Eu não entendo a inconsistência, bom, tiraram agora o do iPad né, então o MacBook é o próximo Seus dias estão contados Olhando assim de longe não dá pra perceber muitas diferenças entre o Air e o Pro Olhando de perto também não, vou mostrar pra vocês aqui a pouco Mas enfim, em termos de design é isso né Cor nova, dourada, já expliquei isso, não tenho que ficar muito enrolando aqui nesse vídeo sobre o design Design é isso, é clean, duas Thunderbolts, uma P2 por fora Agora vamos falar dele por dentro Quando nós abrimos a tampa aqui do MacBook Air, nós vemos que ele é muito parecido mesmo com o MacBook Pro né Se não exatamente igual Nós temos aqui uma tela de 13 polegadas, um trackpad grandão e um teclado naquele estilo novo né Com aquele mecanismo de borboleta e tal E agora o Touch ID, inclusive ó, vou desbloquear aqui agora Tá aí, desbloqueado com o Touch ID Então aqui nós temos uma tela Retina, que eles chamam de Liquid Retina Que é essencialmente uma tela de alta resolução né 2.8K com esse acabamento de vidro né Que dá um toque muito bonito O que também dá alguns reflexos que atrapalham aqui a nossa gravação Mas que é o charme dessa máquina né Voltando aqui no teclado Nós temos então aquele mecanismo né De teclas borboleta Que tem uma proteção antipoeira né Tá evoluído aí esse design Muito evoluído em relação à primeira geração Que a gente não tinha muita profundidade Não tá tão bom quanto aquele teclado antigo dos MacBooks Que era o melhor teclado de notebook na minha opinião né Pra digitar o mais confortável né Mas a profundidade tá bem legal desse daqui Eu acho que vem melhorando a cada geração E não me incomodou na hora de digitar Não atrapalhou Nós temos aqui uma barra de funções Porque ninguém precisa da Touch Bar E nós temos o Touch ID Já no modelo de entrada Então isso é muito interessante Porque no MacBook Pro Você precisaria adquirir um modelo com Touch Bar Para ter o Touch ID né Então é uma certa inconsistência assim Na linha de produtos Que eu vou falar mais pro fim do vídeo E por fim nós temos aqui um Trackpad gigantão Que é a melhor coisa que uma fabricante de notebooks já fez Eles olharam e falaram Olha tem tudo isso aqui no espaço livre Então vamos pôr um Trackpad desse tamanho E tá aí ó É um Trackpad grandão É maior que um celular no negócio Então é muito confortável de usar Multi Touch né De vidro Com aquele Force Touch inclusive né Que você vai apertando Ele vai vibrando Simulando o clique em várias intensidades Então enfim Não mudou muito em relação ao MacBook Pro Como vocês viram Exceto pela questão da Touch Bar Do Touch ID etc Então essa cara dele é essencialmente isso né Eu acho que o MacBook Air Ele precisava de um upgrade urgente na tela né Porque a gente tinha uma tela que era tipo resolução HD Nem tinha esse acabamento de vidro e tal E agora a gente tem essa telona Praticamente igual aí a do MacBook Pro né A gente tem uma certa inconsistência Em comum aqui no design Que é bordas de um tamanho Na lateral esquerda e direita Borda menorzinha aqui embaixo Uma borda maior aqui Pra comportar a câmera Face ID Não Face ID não Burro FaceTime E nessa bordinha aí Nós temos a assinatura MacBook Air Já que esse nome é muito icônico No mundo dos computadores né O MacBook Air Foi o primeiro notebook ultra fino né Pra valer Quando o Simil Jobs tirou ele do envelope né Aquele momento icônico Que não tinha drive de DVD E que mais tarde seria a inspiração da Intel Para as fabricantes fazerem os Ultrabooks né Então é uma marca que não pode ser apagada assim Tão fácil né Agora uma coisa que você podia pagar É esse preço aqui ó Ó véio 10.400 reais aqui no Brasil Esse modelo Esse modelo de entrada véio Pelo amor de Deus Ajuda nós 10.400 reais Ou 1.200 dólares Lá nos Estados Unidos E pagando esse preço O que tem dentro desse produto Eu acho que Nós vamos descobrir E o último parafusinho Depois dessa terapia de Pentalobe 5 Parafusinho aqui Olha aí Este É o MacBook Air Por dentro Quase tão bonito por dentro Quanto por fora né Então aqui nós vemos as 3 células de bateria né Uma aqui Uma aqui E uma aqui Do outro lado Nós temos uma ventoinha aqui né Um dissipador de calor aqui Para o processador Eu imagino A gente acha que a GPU é integrada Aqui nós temos um i5 De oitava geração né Um processador que roda a 1.6 GHz Mas podendo a chegar até 3.6 GHz né Com a tecnologia Turbo Boost da Intel Neste modelo aqui nós temos 8 GB de RAM Com 128 GB de armazenamento interno né De SSD E aqui embaixo nessa região aqui É onde fica o trackpad Então é um design muito compacto né Quando vocês estão vendo né Tudo bem fininho aqui dentro Muito bem organizado né E é uma estrutura bem mais avançada Do que a do MacBook de 12 polegadas Que ele tem só um chipzinho né Aqui em cima Ou seja, isso é mais próximo de um computador Até porque ele é um i5 né Então ele é mais próximo de um computador Do desempenho de um computador tradicional Do que aquele MacBook 12 Que oferece um desempenho um pouco mais básico E por fim aqui na lateral Nós temos as caixinhas de som né O som do MacBook é sempre muito bacana né A Apple investe bastante nisso Então é um som estéreo Uma caixinha aqui E a outra caixinha aqui Que passa ali pelaquela grelha Que a gente tem do lado dos teclados Então esse é o MacBook Air Por dentro Por que que eu abro ele Para mostrar para vocês? É para vocês verem Como é a organização dos componentes internos né A dissipação do calor né A gente tem aqui O cooler começa aqui né Ele ventila aqui E aí a gente tem a plaquinha de cobre Vindo por aqui né Que joga para fora o ar quente né Que sai por aquele vão Entre a tela e o corpo E para dizer para vocês também Que não tem como você fazer upgrade nenhum Nessa máquina Por causa disso Porque é tudo soldado na placa né Nem o SSD a gente consegue mexer Memória RAM, processador Se der problema em alguma coisa Vai ter que trocar tudo né Então é aquele velho caso Do MacBook ir ao pau na placa lógica E o preço O preço do novo né Quem nunca? Eu já Mais de uma vez Mas o que que esse hardware te entrega Em termos de desempenho? Bom A gente está rodando aqui o Mac OS Mojave Então a gente tem o i5 Que vai até 3.6 GHz 16 GB de RAM E o SSD Então os aplicativos abrem bem rápido Graças ao SSD Com 16 GB de RAM Você consegue abrir bastante coisa E o i5 dá conta de muita coisa No MacBook né Graças às otimizações aí do Mac OS Que deu uma bugada gostosa aqui agora E sumiu Sumiu com a barra de status Falou ó Não precisamos de barra de status Nesse momento do vídeo Então eu vou Aí voltou Depois vocês falam Que só o Windows dá pau Enfim Esse uso do dia a dia né De navegar na internet Produtividade básica e tal Isso aqui ó Tira de letra Você não vai sentir nenhum engasgo né Se você quiser fazer algo mais avançado Como uma edição de foto Ou uma edição de vídeo né No Final Cut de repente Você até consegue Mas coisas relativamente simples Afinal você não tem nem Uma GPU Dedicada aqui dentro né Nós temos uma UHD Graphics 617 Então vamos falar um pouquinho aí Do desempenho gráfico O que dá pra fazer? Roda a CS? Vamos ver Aliás vou precisar de um mouse aqui Vamos colocar o dongle Olha lá Aqui do lado E é aí que você não coloca Porque você não tem uma USB convencional Aí você precisa de um outro dongle Pera aí que eu tenho aqui no meu bolso Tá então Hoje eu vou usar esse dongle aqui USB tipo C Pra USB A É um cabinho Plugou aí Vai mouse Vai mouse Ai 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 Ah Gente eu não sei o que tá acontecendo Que o meu mouse ele tá Meio estranho aqui no Mac né Jogar no Mac é isso aí É uma loucura Mas assim Ele tá rodando a 40 FPS mais ou menos Mas tá dando alguns picos aí de lag Eu não sei o que tá rolando Então tá entre 30 e 40 FPS Tem que lembrar também que tá tudo no máximo né E se eu colocar no médio Agora rodando então com tudo no médio né A gente tem esse 50 FPS 38 30 29 46 Então vai variando bastante Mas é aquela coisa né Você tá jogando sem uma GPU dedicada Você vai ter que ficar procurando uma configuração Que Nossa Mas a virada do mouse é que tá ruim A do trackpad não tá tão ruim Mas tem alguma coisa que esse mouse não conversa bem Com o Mac OS Mojave É deve ser algum bug Sei lá É isso É aquela experiência que a gente já tá acostumado com uma placa integrada Então roda Roda mais ou menos Vai depender do jogo Uma coisa que eu faço as vezes quando eu quero saber se roda bem É procurar no YouTube O modelo da placa exato E o jogo que você quer saber se roda Porque tem milhões de testes lá Ou se você quer garantir que você vai rodar Você tira o dongle USB-C E aí você coloca um dongle Thunderbolt Porque eu falei que isso aqui é Thunderbolt Qual que é a maravilha do Thunderbolt? A maravilha do Thunderbolt é essa aqui ó Esse aqui Isso aqui é uma dock Thunderbolt PCI Express E nós temos aqui uma GeForce GTX 1080 ligada nela A gente pode conectar aqui no computador E liga a GPU ao Macbook É muito louco que essa dock também carrega o Macbook Então desempenho gráfico Então agora o Macbook tem uma placa dedicada via Thunderbolt Ele tem uma GTX 1080 rodando aqui Ele identifica ela Mas eu não consigo fazer nada e nem mostrar pra vocês Porque a NVIDIA não lançou os drivers da GeForce GTX 1080 Para o Mac OS Mojave ainda Só pro High Sierra Eu só descobri isso depois que eu comecei a gravar o vídeo Então... Desculpe! Se eu instalasse o Windows aqui Como eu já testei no meu Razer Ia aparecer ali GTX 1080 E aí você vai poder jogar todos os seus joguinhos em 4K Com uma resolução maravilhosa Sim, eu montei tudo isso aqui pro vídeo Só pra mostrar mesmo o que tá por aqui Pra quem pergunta sobre esse produto aqui Chama ActioNode Eu trouxe em uma das viagens que a gente fez aí esse ano Por curiosidade mesmo, né? Essa placa aqui é do Kenchi Tirei do PC dele Coitado, tá sem GPU em casa Sem GPU em casa é coisa difícil Enfim, então é isso No outro vídeo eu instalo o Windows no Mac E mostro pra vocês essa belezinha aqui funcionando Funciona bem, viu? Bom, pessoal, então é isso aí Esse foi o nosso hands-on aqui do MacBook Air, né? É o MacBook Air com o design dos MacBooks atuais, basicamente Eles pegaram a essência do MacBook Air E deram aquela cara de MacBook Pro, MacBook 12, etc, né? Agora, por que que essa máquina me buga hoje? Por que que o lançamento da Apple me deixa meio perplexo? Eu vou mostrar pra vocês porquê Eu não vou usar o site brasileiro pra isso Porque a gente ainda não pode comprar E os preços são exorbitantes, né? O modelo com 256 GB de armazenamento Ainda com o i5 já vai pra 12 mil reais 12... Então vamos lá Preços ainda caros, porém um pouco mais realistas, né? O de entrada, esse modelo aqui com o i5, custa 1.200 dólares, tá? Em comparação, o MacBook 12 de entrada custa 1.300 dólares E ele tem aquele processador M3, sabe? Mais básico e tal Não tem nada que o MacBook 12, né? O mais fino e mais leve Seja melhor do que o MacBook Air Exceto por essa questão da portabilidade Que nem é muita coisa, sabe? Já o MacBook Pro, de 13 polegadas Custa 1.300 dólares Esse modelo sem touch bar Não tem touch ID E também ele não tem Um processador de oitava geração Ele tem o i5 da geração passada Ele custa 100 dólares a mais Entrando aqui no site da Apple Eu não achei mais aquela seção de comparativo Entre os Macs, né? Então esse MacBook Air Hoje, nesse exato momento Do lançamento dele até agora Ele tá canibalizando completamente a categoria Porque ele é o mais barato Dos três MacBooks de entrada Que você pode escolher hoje Ele é o melhor dos três Ele só não é tão compacto e portátil Quanto o MacBook 12 Mas também não é muito grande a diferença Porque ele vai afinando mais Do que o MacBook Pro Então eu pensei que fui bugado Com esse lançamento Como é que ele é melhor do que o Pro? Ele não tem nada que ele é pior do que o Pro Ele tem duas Thunderbolts Ele tem touch ID que o Pro nem tem Ele tem um som bacana E custa menos E o Otis tem processador no ano passado E tá o mesmo preço, velho Eu não entendo Você entende isso? Eu tô louco? Enfim, a dica é Você vai comprar um MacBook de entrada hoje Compre o Air Não pague mais caro pelo Pro Que tem um processador desatualizado E só se você realmente fizer questão Daqueles 10% de portabilidade Que o MacBook 12 oferece a mais, né? E por fim, para encerrar esse vídeo Aqui vai uma outra dica Se você tá interessado em comprar um MacBook desse O MacBook Air que acabou de sair Tava aguardando o lançamento Quer comprar aqui no Brasil Mas sem pagar essa bica Que tá no site da Apple A nossa recomendação é a Go Imports Que inclusive mandou esse produto Pra gente fazer esse vídeo aqui para vocês Então GoImports.com.br Tudo sobre o mundo Apple Então tá interessado no iPad No Mac Min Nessas novidades aí Já tem lá no site O link está na descrição E pode comprar Que é de confiança E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Dê um joinha aí embaixo E deixe também um comentário Eu vou ficando por aqui E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima E até a próxima